O texto, que segue agora para o Senado, prevê que o programa receberá recursos de concursos lotéricos administrados pela Caixa. O relator, deputado professor Reginaldo Veras, acatou emenda da Comissão de Educação sobre a distribuição dos recursos. É considerar na distribuição dos recursos o valor aluno ano total, o VAAT, de cada rede, calculado nos termos da Lei 14.113 de 2020, que é o que é um aprimoramento recente do financiamento educacional quanto a aspectos redistributivos federativos e que merece ser levado em conta. Na sessão, os deputados aprovaram também projeto que garante a autonomia de comunidades indígenas, quilombolas e do campo para nomear as instituições públicas de ensino em seus territórios. Esse projeto de lei, que lida pela nossa relatora historicamente, é pela reconstrução de um país que possibilite a autonomia da nomeação das escolas indígenas, quilombolas e do campo. Isso não pode ser vedado, porque hoje, já com o censo do IBGE, são 1 milhão e 300 pessoas quilombolas no Brasil. Está chegando quase 1 milhão e 700 povos indígenas.